Quem tem saúde baixa, 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 quem Eu sou ele, abenço de um povo, ah, eu não vou morar Eu sou ele, eu sou ele, me volto pra melhorar Eu sou ele, eu sou ele, abenço de um povo, ah, eu não vou morar Eu sou ele, eu sou ele, eu não vou morar Eu sou ele, eu sou ele, abenço de um povo, ah, eu não vou morar Eu sou ele, eu não vou morar